Em Macaé, no litoral do estado do Rio, os moradores garantem ter visto um OVNI. Seria um primeiro sinal do fim do mundo. O objeto iluminado parecia uma estrela, mas está intrigando moradores de Macaé, litoral norte do Rio. As pessoas ficaram muito assustadas, ficamos à tarde sem fazer nada, diretamente ao céu, olhando, ele muito colorido em forma de estrela. Eu fiquei assustado não, porque já não é a primeira vez que eu vejo. Para os ufólogos da cidade, as características geológicas da região atraem os extraterrestres. A razão de aparecer em determinados lugares é exatamente lugares que existem essas emanações de energia. Mas radares do aeroporto de Macaé e do Ministério da Aeronáutica, que controlam o tráfego aéreo, não registraram a presença de nenhum objeto estranho no céu.